O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta terça-feira, 17 de setembro. Pesquisadores devolvem ao mar cavalo marinho da Patagônia ameaçado de extinção. Metrô Rio prepara esquema especial para atender quem for assistir aos jogos desta quarta e quinta no Maracanã e no Engenhão. Casa de Petrópolis Instituto de Cultura tem parceria musical inusitada neste sábado. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia. Referência no transporte de órgãos, a Superintendência de Operações Aéreas do Rio treina profissionais de outros estados. O estado do Rio de Janeiro é pioneiro no uso de helicópteros exclusivos para o transporte de órgãos e recém-nascidos prematuros com suporte de OTI. Isso tornou referência para outras regiões do país. Pilotos de pelo menos cinco estados já participaram do treinamento na capital fluminense e profissionais de outras localidades estão programados. Responsáveis explicam o treinamento e enfatizam a importância de investimentos na área. Todo o nosso treinamento na parte operacional, voltado aos pilotos, é baseado na legislação rígida, direcionada pela ANAC, que é a Agência Nacional de Avisão Civil. Existe um programa de treinamento aprovado a nível nacional e a gente aplica esse treinamento que varia entre oito e dez horas de voo com cada piloto. Na unidade nós temos quatro estruturas de voo, temos examinador também credenciado pela ANAC e isso facilita a formação desses pilotos. Nós acreditamos que essa parceria com unidades com irmãs, ela abre um leque para nós estarmos também mandando futuros pilotos em formação nossa para outros estados. É importante nós termos esse intercâmbio, é importante nós estarmos sempre preocupados em estarmos atualizados em relação às operações e essa dinâmica facilita esse tipo de parceria. A Secretaria de Estado de Saúde fez a aquisição agora de três baby pods. Ela é o recurso mais avançado hoje que tem nessa parte de transporte neonatal. Fazendo uma comparação da antiga com a nova, a principal diferença está no peso. Quando a gente fala em peso, uma pesava 130 quilos e essa agora pesa 18 a 20 quilos. Tem uma diferença de 110 quilos. Isso impacta no caso da gente carregar, transportar para dentro da aeronave, tirar e colocar. A gente precisava de duas, três, quatro pessoas para fazer esse procedimento. E também na ambulância, para você colocar dentro da ambulância, levar, atirar. Isso já ganha, além de segurança e velocidade. Ou seja, imagine nós, pilotos, temos que ajudar, geralmente a equipe que está ali carregando a incubadora, que eles não conseguem tirar sozinha, machuca a mão ou o copiloto. Isso vai impactar, às vezes, até de não poder voar e não realizar aquela tarefa. E pensando na gestão do voo, que a gente pensa muito em combustível, no caso da nossa aeronave, no Saúde 01, a gente ganha mais de 40 minutos, ou seja, isso possibilita a gente voar mais, a gente, em casos de mau tempo, tentar fazer um voo, que a gente consiga passar por buracos na região serrana do Rio de Janeiro. Então a gente ganha segurança, agilidade, conforto, tudo com essa nova aquisição feita pela Secretaria de Saúde. Para pilotos que já fizeram o treinamento, a experiência vai além do lado profissional. A experiência de voar no Sua Air, ela é impressionante. Ela é emocionante. Eu tive a oportunidade de ver o relato de uma mãe aqui, contando a história do filho, que faleceu e todo o processo de doação. Foi muito emocionante para mim. Lembrei de alguns casos parecidos lá no Estado do Espírito Santo, onde eu tive a oportunidade, em alguns momentos, de fazer essa missão aeromédica. A aeronave em si, que eu voava uma aeronave diferente, então uma aeronave nova, também bimotor, mas com outros procedimentos. E em alguns momentos, executar missões reais, tanto na captação de órgãos, como no transporte neonatal. Como uma criança que nós fomos buscar em Volta Redonda, que eu tive a oportunidade de ter contato com a mãe da criança lá, então foi um momento bastante emocionante. E é muito... nos dignifica, né? Saber que a gente está podendo participar daquele processo. Trabalho essencial. Vamos ao nosso giro de notícias de hoje. O cavalo marinho da Patagônia, capturado acidentalmente por pescadores da colônia Z13 de Copacabana, foi devolvido são e salvo ao mar. O animal é raro no nosso litoral. Apesar de migrar da Argentina para as águas cariocas no inverno, ele vive em profundidades de até 40 metros e dificilmente é avistado em nossas praias. Quem cuidou da saúde do peixe, que havia engolido muito ar e não conseguia mais afundar na água, foram os pesquisadores do Laboratório de Cavalos Marinhos da Universidade Santa Úrsula, o único laboratório do gênero na região sudeste. O animal estava grávido e os pesquisadores precisaram aguardar condições favoráveis do mar para soltá-lo em segurança. Os cavalos marinhos estão ameaçados de extinção em todo o planeta. O Metrorio preparou um esquema especial para atender aos usuários que vão assistir aos jogos desta quarta e quinta. Amanhã, no estádio Newton Santos, o Engenhão, acontece a partida entre Botafogo e São Paulo, às 9h30 da noite. Para facilitar o retorno dos torcedores, a concessionária vai estender o horário de embarque dos clientes até 1h30 da manhã, na Estação Central do Brasil, Centro, que faz a integração com o serviço de trens urbanos da Supervia, beneficiando também quem vai ao Maracanã para o jogo entre Fluminense e Atlético Mineiro, às 7h da noite. O embarque no sistema metroviário será feito exclusivamente pelo acesso A da Central. As demais estações do sistema funcionarão normalmente das 5h à meia-noite, porém, depois da meia-noite, elas ficarão abertas apenas para desembarque. Na quinta-feira, também haverá jogo no Maracanã, quando Flamengo e Penharol entram no campo a partir das 7h da noite, também pela Libertadores. A concessionária vai reforçar o efetivo de segurança e de operadores, principalmente nas estações próximas ao estádio. O Metro Rio sugere que os torcedores se programem e antecipem a chegada ao Maracanã. O duo Secato e Becamã vai fazer uma apresentação única na Casa de Petrópolis, Instituto de Cultura, no próximo sábado, às 7h da noite. É uma oportunidade de ouvir a combinação rara entre a delicadeza da flauta e a profundidade do fagote. O casal Sofia Secato e o francês Simon Becamã começou a fazer recitais na varanda do apartamento onde mora durante a pandemia e, desde então, consolidou a parceria musical. No repertório, Bá, Vila Lobos, Chiquinha Gonzaga e Pixinguinha. E a Casa da Inclusão aqui do Estado do Rio foi reaberta e a expectativa do governo do Estado é dobrar o número de atendimentos a pessoas com deficiência e a mães atípicas. Eu vou chamar o repórter Paulo Vitor Viviani, que tem mais informações sobre a Casa da Inclusão. Bom dia, PV! Olá, bom dia, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerja. A Casa da Inclusão que foi reinaugurada no último dia 9 e contou com investimentos de aproximadamente R$ 350 mil, modernizando a infraestrutura também, toda a estrutura da Casa da Inclusão e também melhorando a capacidade de atendimento. Hoje a gente conversa com o secretário estadual de Trabalho e Renda, Filipinho Raves. Bom dia, secretário. Conta um pouquinho para a gente como é realizado esse trabalho na Casa da Inclusão. Bom dia, Paulo. Queria também cumprimentar o Vicente, cumprimentar toda a equipe do Bom Dia Alerja. Queria também cumprimentar todos os telespectadores que estão nos assistindo. Então, a Casa da Inclusão é o NEAD, que é um núcleo estadual de atendimento ao deficiente. É uma casa que tem uma importância muito grande para pessoas com deficiência. é a única hoje do Estado do Rio de Janeiro, estava fechada há quase um ano, e a gente assumiu a pasta há quase dois meses, e já inauguramos essa casa com a presença do governador Cláudio Castro. Então, assim, para a gente é uma importância muito grande. Esse NEAD tem a função principal de acolher os deficientes, trazer para dentro da casa e dar total suporte, total auxílio, fazer o currículo e automaticamente inserir no mercado de trabalho, que é o nosso principal papel à frente da Secretaria de Trabalho e Renda, incluir os deficientes dentro do mercado de trabalho. Então, assim, a gente fica muito feliz de a primeira casa que é ser aqui no centro, e o nosso intuito é expandir para todas as regiões, são sete regiões, mais as quatro da região metropolitana, que a gente quer incluir essa NEAD, que é o Núcleo Estadual de Atendimento ao Deficiente, para que os deficientes possam ter um local que eles procurem e que dê total atenção, total suporte dentro do nosso NEAD ali também. A gente tem um espaço que a gente consiga, que a gente vai conseguir também fazer os cursos de qualificação profissional, de capacitação profissional. Então, assim, estou muito feliz de fazer parte dessa secretaria, que tem um protagonismo muito grande no estado do Rio de Janeiro. Hoje, nossa maior missão é a geração de emprego e também a qualificação profissional. A gente tem 44 CINES, 13 sendo do estado e 31 sendo em parceria com os municípios. Então, estou muito feliz de fazer parte dessa secretaria de muita importância. E a gente já iniciou a nossa gestão com gol de placa, que é totalmente relacionada à inclusão. Essa inclusão é muito importante, a gente se atentar a todo o público do nosso estado do Rio de Janeiro e a gente já iniciar a nossa gestão abrindo o NEAD, reinaugurando, que existia no passado, só que foi fechado para obra e tinha alguns detalhes que precisavam ser feitos. E a gente já, quando assumiu, já enxergou isso como uma prioridade e já conseguimos fazer a reinauguração. E a gente está muito feliz com essa reinauguração. Falando um pouco sobre essa questão de investimentos, houve uma melhora na estrutura também da Casa da Inclusão e um aumento na capacidade desse atendimento, qual é a importância desse investimento? E há novidades também nesse espaço? Sim, há novidades. A gente tem, como eu até falei na entrevista aqui, a gente tem um espaço lá para que a gente possa promover cursos de qualificação profissional, capacitação técnica. A gente tem também um espaço de informática para a criação de currículos. A gente tem um espaço lá de todo um atendimento. Tem pessoas que são deficientes e já trabalham na casa, então, sabem de fato, vão saber de fato acolher os deficientes do Estado do Rio de Janeiro. Então, assim, é uma casa que está, assim, está muito bonita, foi feita com muito carinho, entendeu? Com muito respeito. A gente tem um elevador lá para pessoas com deficiência, toda preparada para poder acolher, fazer esse acolhimento. E o intuito é essa inclusão da gente colocar no mercado de trabalho, que vai ser muito importante. Essas pessoas se sentirem acolhidas e ver que a Secretaria de Trabalho e Renda tem um espaço totalmente para esse público. É importante demais. E, assim, a gente fez tudo com muito carinho. E contamos na reinauguração com a presença do governador Cláudio Castro, da primeira-dama do Estado, a Annaline, que a Annaline é uma entusiasta totalmente voltada à inclusão. Eu vejo o quanto ela se dedica junto com o governador Cláudio Castro, sempre voltado para a inclusão. Nós participamos também de uma inauguração do Centro de Diagnóstico de Pessoas com Autismo, que é transtorno de aspecto autista. Eu pude participar e foi o primeiro centro de diagnóstico e eu vi também a primeira-dama lá. Então, ela se interessa demais por essa questão da inclusão. E a nossa missão foi bem feita e agora é expandir. Agora é a gente conseguir expandir o NEAD para que as pessoas com deficiência do nosso Estado do Rio de Janeiro consigam, em suas regiões, ter um local para atendimento, para acolhimento e para que a gente possa ingressar essas pessoas no mercado de trabalho, que é muito importante, porque existe a Lei 8.213,91, que obriga empresas de 100 a 200 funcionários a ter 2% de contratação de pessoas com deficiência, de 201 a 500 são 3%, de 501 a 1.000 são 4% e acima de 1.000 pessoas são 5%. É a obrigação dessa lei fazer a contratação de pessoas com deficiência. Então, o nosso papel é a qualificação, é a gente qualificar para conseguir colocar essas pessoas no mercado de trabalho. Logo quando a gente reinaugurou o NEAD, nós tínhamos mais ou menos 750 vagas de emprego na nossa secretaria, só para pessoas com deficiência. Então, oportunidade tem, às vezes falta é a qualificação e às vezes faltava ter um local que essas pessoas pudessem procurar para conseguir entrar no mercado de trabalho. Então, assim, eu acho que o NEAD tem uma função muito importante na Secretaria de Trabalho e Renda para a gente conseguir incluir as pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A nossa função principal é essa. E o NEAD faz total acolhimento, sempre com muito respeito, com muito carinho, tentando furar alguns bloqueios para que essas pessoas consigam ter uma vida normal. É trazer essa normalidade para as pessoas com deficiência do nosso Estado. E, secretário, outro tema muito importante é o projeto Mães Atípicas. Como que é esse projeto? Há uma equipe especializada para realizar esse atendimento? Então, tem sim, a gente tem uma equipe lá que está muito atenta. A coordenadora nossa é a Mila, que ela entende do tema com maestria. E a gente fica feliz de ter a Mila à frente também, do NEAD, com o intuito sempre de expandir. E as Mães Atípicas, a gente tem um programa que a gente quer colocar em prática. Eu estou há mais ou menos dois meses na secretaria, mas tem muitas coisas que a gente quer desenvolver. E as Mães Atípicas, a gente precisa fazer parcerias para que a gente possa promover cursos de capacitação profissional. A gente conseguindo profissionalizar essas mães, elas conseguem se adequar dentro do seu horário diário para que elas possam conseguir trabalhar. Por exemplo, falo em torno da beleza. Quando a gente consegue promover um curso de capacitação, a mãe aprende a área da beleza, pode colocar cabeleireira e profissões nesse sentido, a mãe consegue se organizar no horário dela diário. Então, assim, é importante que a mãe, essa mãe, ela conta com o seu filho em condições de doenças raras, então, assim, em doenças especiais, enfim. Então, essa mãe a gente consegue, a gente vai conseguir levar esse curso de capacitação e automaticamente ela conseguir ter uma renda. Ter uma renda porque ela não tem uma vida normal. Hoje, pessoas que têm muitas mães que não têm o companheiro, ou seja, não têm o pai ali ao lado. Então, ela fica com a dificuldade muito grande para poder ter uma geração de renda. Então, a gente conseguindo promover essa capacitação, eu acredito que as mães, elas vão se adequar dentro dos seus horários ali para ela poder ter uma profissão e automaticamente ela ter o seu sustento através do seu trabalho. Elas querem muito trabalhar, mas acaba que elas têm que cuidar dos seus filhos e acaba que fica impossibilitado de ter uma vida normal e de ter um trabalho normal. Então, a gente está muito atento nessa questão. Outra questão também são as pessoas acima de 40 anos que foram desempregadas em algum momento e hoje têm muitas dificuldades de ingressar no mercado de trabalho por conta da idade. A gente está buscando também fazer um estudo para qualificar essas pessoas para que a gente possa botar no mercado de trabalho 40, 50, 60 anos para conseguir concluir a sua etapa e automaticamente conseguir a sua aposentadoria. Então, assim, hoje nós temos o Cine, que é o Sistema Nacional de Emprego, que a gente precisa resgatar a confiança do Cine. A gente está montando também um setor de captação de vagas. Quero montar um setor totalmente independente porque a minha secretaria funciona. O principal, o coração da minha secretaria é a captação de vagas porque eu preciso alimentar os Cines para as pessoas procurarem os Cines, incluindo também as pessoas com deficiência, procurarem o Cine e automaticamente, quando essas pessoas procuram o Cine, eu tenho que ter as vagas para poder essas pessoas participarem das entrevistas para conseguir ingressar no mercado de trabalho. Então, assim, é muito importante, é muito bacana o nosso trabalho. E automaticamente, esse setor de captação também, de vagas, quando o setor entra nos municípios e visita as empresas, a gente percebe as vagas que existem e que às vezes faltam profissionais para completar essas vagas. Então, dentro desses profissionais, dentro dessas vagas, a gente consegue promover a qualificação profissional, a gente consegue promover os cursos de capacitação. Então, assim, eu acho que é um ciclo muito importante que a gente consegue promover a qualificação dentro daquilo que se precisa e automaticamente faz esse casamento e a gente consegue ingressar pessoas no mercado de trabalho. E automaticamente, hoje, a nossa secretaria tem uma importância também muito grande relacionada também aos jovens. Aí a gente já dá uma pincelada e já vem lá nos jovens da questão do primeiro emprego, que hoje a gente passa um momento de muita dificuldade também na segurança pública do estado do Rio de Janeiro. A gente vem acompanhando os números aí, vem acompanhando essa sensação de segurança que está muito deficiente nos municípios. O governador Claudio Castro está trabalhando muito em cima dessa questão da segurança pública. Hoje é um problema muito grande que a gente passa, mas a minha secretaria tem uma importância muito grande de a gente dar o primeiro emprego para os jovens terem essa opção. Quando os jovens começam e têm a opção de trabalhar, eu acredito que o bem vence o mal. Então, a gente tem essa importante pauta, que é o primeiro emprego, que é o jovem aprendiz, tudo dentro da secretaria e que a gente quer fazer um trabalho, que a gente consiga, todas as áreas, todas as idades, a gente consiga fazer um programa de relevância, dividido entre os municípios, nos 92 municípios, nas regiões, para que esses jovens, jovens, idosos, pessoal com deficiências, enfim, trabalhar em todas as áreas para que a gente possa completar essa parte do jovem aprendiz, essa parte das pessoas com deficiência dentro do mercado de trabalho. Então, assim, a gente está muito feliz dessa missão. É uma secretaria que tem um protagonismo muito grande. São 32 ou 32 ou 33 secretarias no governo do Estado. E essa secretaria, eu digo para vocês, que tem uma importância muito grande, que é a Secretaria de Trabalho e Renda. E a gente tem um projeto, já conversei com o governador Cláudio Castro, para que a gente inclua na nomenclatura da secretaria, que é a Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo. Porque o empreendedorismo, ele também, o cara que é empreendedor, a pessoa que ela escolhe ser empreendedor, automaticamente ela está empregando. Então, a gente precisa também muito incentivar os empreendedores, para que eles gerem emprego. Quando ele empreende, ele gera emprego. Então, é uma pasta que está muito em alta. É uma pasta que a gente precisa dar o valor que necessita. Essa questão também da rede social está muito em alta. Tem muitas pessoas ganhando dinheiro através da rede social. E a gente está atento também para que a gente possa promover para os nossos jovens cursos digitais de informática, para que as pessoas aprendam essa ferramenta de usar as redes sociais. Então, a gente está muito feliz com a nossa gestão, com a nossa oportunidade à frente da Secretaria de Trabalho e Renda e agora trabalhar para gerar emprego, para gerar cada vez mais qualificação profissional para o nosso povo e que os números digam por si. A gente trabalha dentro de uma numérica e os números no futuro, quando acabar o nosso ciclo, que é um ciclo, a gente vai olhar para trás e vai falar que a gente conseguiu promover tais cursos, tais empregos, a gente conseguiu expandir os CINES. Esse é o nosso maior intuito, a expansão dos CINES. E eu consegui também fazer uma parceria com o INSS. O INSS é uma agência que existe nos 92 municípios. Nos 92 municípios tem uma agência do INSS. Eu já procurei o ministro Grupe, através também do Marcos Fernandes, que é o superintendente do INSS do Estado do Rio de Janeiro. E ele gostou muito da ideia em parceria com o CINE. Ou seja, hoje eu tenho o INSS que eu posso expandir o CINE para todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro, para que eu faça uma agência do CINE. Vou buscar onde tem mais emprego e às vezes falta o CINE. Eu vou buscar esses municípios que, por exemplo, a gente tem muitos municípios que, Macaé, por exemplo, é um município que tem muitos empregos e falta o CINE para fazer essa parceria com as empresas, com as indústrias, junto com a população. O CINE faz esse meio, faz esse canal das pessoas irem lá procurando emprego e o empresário e o dono das indústrias mandar essas vagas para o CINE e o CINE pegar as pessoas, escolher as pessoas dentro do perfil para que possa ir lá fazer uma entrevista. Então é muito importante essa parceria. E eu estou feliz demais da gente conseguir promover muito emprego para a nossa cidade. Secretário, muito obrigado pela participação. E, Vicente, quem necessitar de atendimento é só procurar a Rua do Lavradio, número 42, que atende de segunda a sexta, de nove da manhã às quatro da tarde. Volto com você no estúdio. Que bom, PV. Boa notícia, né? Que essa casa voltou a funcionar e as políticas públicas ainda estão ampliadas para as pessoas com deficiência. Agradeço ao secretário pela entrevista. Obrigado. Bom dia para você. Antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do Estado. Aqui na tela, Belfor Roxo. O tempo está com nevoeiro, 19 graus nesse momento. Duque de Caxias está nublado, 20 graus. Cardoso Moreira está nublado também com 22 graus. E São João da Barra, nublado com 23 graus. Vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio. O dia amanheceu bastante nublado. Nesse momento, faz uma chuva aqui no centro do Rio de Janeiro. O clima estava um pouco pior ainda há pouco, com um nevoeiro muito forte. Nesse momento, a temperatura é de 20 graus. A máxima para hoje é de 22 graus. A temperatura caiu bastante. Resultado aí de uma frente fria que está sobre o Estado. Obrigado, Rodrigo Melo, pelas imagens ao vivo de hoje. O Bom Dia Alerje termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail, tvalerje, arroba, alerje.rj.gov.br. Um ótimo dia para você e até amanhã. Um ótimo dia para você e até amanhã.